Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje é dia de vocês aprenderem a música Blackbird, que é dos Beatles. Essa música está no álbum branco da banda e é tocada e cantada apenas pelo Paul, que bate o pé também durante a música, uma coisa que inclusive eu fiz para ficar com o som mais legal. Essa versão que a gente vai aprender é mais próxima das apresentações recentes que o Paul fez, inclusive ela é muito próxima da apresentação que ele fez em 2011 aqui no Brasil. Vocês podem aprender para tocar de uma versão mais simples do que a original, que tem umas pausas, que tem passarinho cantando, então ela fica mais reta, uma coisa mais direta para a gente já tocar e terminar a música com a forma que segue muito o original que ele anda fazendo, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar cada parte para vocês, mas antes eu vou tocar a música inteira. Saca só. Blackbird singing in the dead all night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to be Blackbird flies Blackbird flies Blackbird flies Blackbird, fly Into the light of the dark black night Blackbird, singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arise Blackbird, fly Blackbird, fly Into the light of the dark black night Blackbird, singing in the dead of night Take these broken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free You are only waiting for this moment to be free You are only waiting for this moment to be free Bom pessoal, a primeira parte da música é a sessão mais extensa Nela nós vamos aprender os padrões de dedilhado E várias formas que vão ser usadas para tocar essa parte aqui E também vão aparecer no refrão Não se assuste, pois são muitas formas Mas todas são muito parecidas E além disso, para fazê-las você vai usar apenas dois dedos de cada vez Essa parte vai ficar assim Blackbird, singin' in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arise Blackbird, singin' in the dead of night Take these broken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free A primeira coisa que eu vou mostrar na música pra vocês É o padrão do dedilhado que a gente tem que fazer Esse padrão vai ser tocado com apenas dois dedos Olha só, eu vou mostrar o começo da música pra já exemplificar O que a gente tem que saber é basicamente isso Nós vamos tocar as notas do baixo e as notas mais agudas juntas A gente vai começar assim Nesse caso eu comecei tocando a casa 3 Aqui da corda de cima, a mizona Junto da corda si solta Muitas vezes nós vamos tocar Essas duas notas, a mais grave e a mais aguda E nós vamos usar o polegar Pra tocar a mais grave E o indicador pra tocar a mais aguda E aí a gente vai alternar Com a nota que vai ficar aqui Na corda sol solta A gente também pode raspar o dedo na corda ré Não tem problema nenhum A gente vai dar ênfase na corda sol Pra fazer isso A gente vai dar um golpe Tocando devagar Pode incomodar um pouco Pra você ter precisão E acertar a corda sol Mas depois a gente vai acostumando E vai ganhando velocidade Eu tô forçando um pouco a mão pra baixo E deixando o dedo indicador Pegando a corda sol Dando um golpe pra baixo Aos poucos a gente vai soltando a mão E inclusive vai atingir um pouco a corda ré O que não tem problema Viram? Eu toquei de um jeito muito solto Inclusive é o que o próprio Paul faz Então você pode seguir, beleza? A gente vai começar assim Na casa 3 e na casa 0 E depois a gente vai descer Pra corda lá solta E vai pra casa 1 Da corda si Aí a gente vai avançar Nessas duas cordas aqui A corda lá e a corda si Dessa forma Aqui a gente pode tocar E fazer um slide lá pra frente Que fazendo bem rápido vai ficar assim Depois disso A gente vai fazer um padrão Que é o seguinte Essa última nota do slide aqui É como se tivesse sido tocada Pra seguir o padrão No caso é uma exceção Mas vai ficar assim Mais um padrão que a gente tem que aprender Pra tocar a música Basicamente é o seguinte A gente vai tocar a nota mais grave Junto da mais aguda Usando o polegar E o indicador Pinçando Ou seja Um dedo vai pra baixo O outro vai pra cima Agora a gente usa o indicador Pra fazer esse golpe Indo e voltando Que pode ser tocado De uma forma bem solta Entenderam? Pode até pegar outras cordas Não tem problema Eu deixei na tab Escrita a corda sol Porque é a corda que mais vai aparecer Então a gente toca As duas notas juntas Alterna o indicador Depois a gente vai alternar Entre mais grave e mais agudo E vai dar um golpe Então ficou assim Bom, e sabendo esses dois padrões Já dá pra tocar uma grande parte da música Se não a música inteira Olha só o começo A gente tocou o padrão quatro vezes Você tem que lembrar Que essa nota do slide aqui É como se fosse a primeira do padrão Entendeu? A gente já puxou aqui Então é o conjunto de nota mais grave E nota mais aguda Só que a gente vem parar logo aqui Depois é só repetir Na hora que começa a cantar Nós vamos fazer assim Ou seja Nessa parte aqui mais à frente A gente vai tocar apenas duas vezes o padrão Depois a gente vai partir para uma parte nova Que é o seguinte A gente vai avançar Sempre alternando Esse movimento aqui Reparem que agora Apareceu a corda Mizinha A gente vai tocar Pinsando as cordas Lá E Si E a gente faz o golpe Com o dedo indicador Depois a gente vai para a corda Lá E corda Mizinha aqui Agora é só gravar bem As posições que vão se seguir Porque a gente já sabe Basicamente todo o padrão Para tocar a música Então é só você treinar bastante Olha só É só seguir as posições Eu vou tocar devagar Para ficar mais fácil acompanhar Desde o começo da voz Olha só Só gravar as posições Muito bem Depois da primeira vez Que a gente toca Essa estrofe A gente vai finalizar ela De uma forma diferente Que não aparece Outras vezes na música Com exceção do finalzinho Que é parecido Vai ficar assim O que a gente fez foi o seguinte A gente misturou os dois padrões Que eu já tinha mostrado Então isso vai acontecer Em alguns acordes Pelos quais a gente já passou na música Tocando um padrão diferente A gente tocou O padrão um Aqui nessa forma Foi para trás E agora Na hora de tocar Essa forma aqui Que é semelhante a um lá com sétima A gente vai tocar O segundo padrão É a mesma coisa Nessa próxima Que é semelhante a um ré E nessa aqui Que é semelhante a um sol Para terminar Essas mudanças decorrem De uma mudança de compasso Que acontece na música Essa música muda de compasso Algumas vezes E por isso A gente percebe Essas passagens aqui Que são um pouco diferentes Do restante da música É só se acostumar Para deixar a forma da música Ou seja O momento em que Cada uma dessas partes Vai entrar Bem sincronizado Com a versão original No caso Eu usei a versão Do Paul tocando No Rock in Rio Quem quiser usar Eu já falei no começo Da música Mas serve de referência Para você seguir aqui E ficar mais certinho Beleza? Muito bem A gente pode variar No final da música Tocando assim Reparem que tem um finalzinho Isso aqui é logo no final Da última estrofe da música No final A gente vai pinçar Essas duas notas Aqui está na corda mizona Que é um sol E a nota si Da corda si solta E depois A gente vai montar Aqui um acorde Que é o nosso sol mesmo Apenas com dois dedos E tocar para baixo Bloqueando a corda lá É bem parecido Com o que ele faz No show do Paul Bom E no refrão da música O pensamento É semelhante Ao da primeira parte Basta aprender Cada forminha E usar os padrões certos Para tocar Essa parte inteira A diferença É que cada vez Que o refrão termina Ele volta Para um finalzinho Um pouco diferente É importante gravar Cada um desses finais Para saber Quando é que está a música Na estrutura correta E mais uma vez Eu usei como base A apresentação Que o Paul faz Em 2011 Aqui no Brasil Quem tiver dúvidas Pode seguir junto com ele Para tocar Com a mesma estrutura Que a gente vai tocar Aqui na aula Bom pessoal O pensamento Para tocar o refrão Da música E as variações Que acontecem No final de cada refrão É o mesmo do começo Não tem muito segredo não O importante É sacar Aonde que a gente vai tocar Aquele primeiro padrão Que muda de forma Mais rápido Onde a gente vai tocar O segundo padrão E quais são essas forminhas Muito bem Olha só A primeira é essa Aqui Depois a gente vai assim A gente repara Que fica exatamente assim Não é isso? Bom O padrão Que a gente vai fazer Nesses acordes Que mudam mais rápido É o seguinte É o primeiro E quando a gente chega Aqui Nessa forma Que está na primeira casa Da corda Lá E na terceira Da corda Si A gente vai voltar Para o segundo padrão É a mesma coisa Nessa forma aqui Que é a mesma Só que duas casas À frente Na repetição A gente vai fazer Assim Entenderam? A gente vai manter O segundo padrão Para essas outras formas Que já foram mostradas Após o primeiro refrão A gente volta Para a introdução Tocando uma variação Que vai ficar assim Bom Bem tranquilo Porque é bem parecido Com o começo A gente vai tocar Aqui Chegando Nessa posição Mais à frente Quando a gente chega nela A gente vai tocar Normalmente O primeiro padrão Que veio do slide Lá de trás E depois Depois do cada padrão A gente vai voltar Uma posição Para trás Levando os dois dedos Uma casa para trás Vai pinçar As duas notas E trazer uma casa Para frente Vai fazer isso duas vezes E da última vez A gente mantém A forminha parada Aqui Após O segundo refrão É um pouco diferente A gente vai fazer o seguinte Então olha só Então olha só O começo é igual Agora um slide E agora a gente vai fechar assim Tocou as notas juntas Alternou o indicador E foi na nota E foi na nota mais grave Agora tem uma nova posição Que é essa aqui Com o dedo um Aqui na casa doze Da corda lá E lá embaixo Eu mantenho o dedo quatro Porque na verdade Eu mantenho Esse padrão aqui De dedo um e quatro Basicamente a música é inteira Assim como o Paul faz Eu prefiro Deixar a mão mais fechada Mas ir mantendo os dedos O som fica mais firme Com mais sustento Olha só O dedo quatro Vai ficar na casa treze Bem pertinho da doze A mão fica bem fechada Só que vai ficar lá Na corda si A gente vai pinçar Aqui E depois ir para frente Beleza? Olha só Veio para cá E voltou Para terminar Agora A gente tem Mais uma mudança De compasso E a gente vai fazer Uma virada Uma espécie de virada Que serve para voltar Para a música A gente vai usar muito O primeiro padrão De dedilhado Que eu mostrei A gente usou O primeiro padrão Em todas as posições Com exceção Dessa última Na qual a gente usou O segundo E depois disso É só voltar com a estrofe E terminar Como eu já mostrei Na primeira parte Bom pessoal Essa foi a nossa aula Da música Blackbird Dos Beatles Eu espero que vocês Tenham gostado bastante Qualquer dúvida Ou sugestão É só deixar seu comentário Aqui embaixo Também não se esqueçam De curtir o nosso Facebook E de seguir a gente Pelo Twitter Para ficar por dentro Das novidades Um abração Para todo mundo E falou E falou